Passando pela rua é fácil identificar. A casa do artista plástico Vivaldo Lima chama a atenção já pelo muro, onde ele retratou imagens de toda a sua família. Vamos conhecer agora o trabalho do artista que criou o estilo chamado Neufovismo. Com a espátula, o artista vai experimentando uma mistura de cores e o rosto ganha forma. Em suas obras, Vivaldo já retratou personagens históricos como John Lennon e também pessoas anônimas, como a moça. Eu não escolhi a arte, a arte me escolheu. O dom para a arte nasceu com Vivaldo. Aos 20 anos, ele imaginou como seria se fosse louco. E fruto dessa imaginação, pintou o seu primeiro quadro, o autorretrato intitulado Paroxismo da Loucura. A partir de então, nunca mais parou de pintar. É uma doutrinação, é uma filosofia. Eu considero essa forma uma forma de você viver, uma forma de você encarar a vida e uma forma de você se tranquilizar diante da vida. Durante seus 40 anos no mundo da arte, Vivaldo já passeou por vários estilos diferentes. Há dois anos, o artista desenvolveu o neofovismo, uma continuação do estilo fovista. O neofovismo é uma busca que eu fiz já tem muito tempo que eu estava buscando um novo estilo. Peguei o fovismo do tempo que ela estava, que ela esteve, e aí é como se eu pegasse o bastão e saísse correndo. É por isso que eu dou o nome de neofovismo, que é um fovismo revisitado. Vivaldo já pintou cerca de 300 quadros e fez a primeira restauração de todo o acervo de pinturas da Prefeitura de Feira de Santana. Um grande artista plástico que pintou uma nova fase da arte feirense. Tchau, 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 tchau.